Eu vou te mostrar o meu poder E você virá enlouquecer Desejar o meu amor Ei, esse sentimento é só que sim Isso nunca vai medir pra mim Você vai achar que eu me louco O mundo te levanta com a roupa no meu mundo Desejar o meu amor E você vai sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só que a mãe me satisfaz Ai, amor Eu quero essa luta maravilhosa E quiser agora, você não demora Joga, 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 joga Parará, 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 parará Parará, 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 parará Te mostrar o meu poder E você virá enlouquecer Desejar o meu amor Sei Preciso te dizer que sim Isso é que nunca vai medir pra mim O seu olhar já teve Não te levanta pra dar uma roupa no meu mundo